Se dança todo mundo rola Quem não gosta de samba É o sujeito maior É ruim da cabeça Ou é doente do pé Eu nasci com o samba No samba me criei E do danado do samba Nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente morre Quando se dança todo mundo Ai, quando se dança todo mundo Ai, quando se dança todo mundo Ai, samba da minha terra deixa a gente morre Quando se dança todo mundo Quando se dança todo mundo